Vamos imediatamente até a região metropolitana de Porto Alegre. David Ditarso ao vivo para conversar com a gente, região do Guaíba inclusive. Ele está com aquela jaqueta reforçada, vai trazer as últimas informações. David, seja bem-vindo. Ótima tarde a você, que é preciso destacar neste sábado. Bem-vindo. Oi, Cariato. Muito boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Pois é, nós falamos aqui dessa região de Guaíba, que é a região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós estamos praticamente na margem do rio, porque se passa esse quarteirão, ou seja, acabam as casas, aí já é o rio. Só que a gente vê que a água realmente invadiu aqui essa localidade, né? Muitas casas ainda estão alagadas. A gente vê até o fundo algumas ondas ali em meio às casas, justamente da água do ponto onde não está baixando. Mais cedo a gente esteve no centro histórico de Porto Alegre. Por lá também, o momento é de reconstrução, o nível da água está baixando. Ontem estava em 4,70 metros e hoje provavelmente já vão ter novas medições com o nível baixando cada vez mais. Duas comportas até mesmo foram abertas no centro histórico de Porto Alegre para a evasão dessa água que invadiu a cidade. Então, existe essa informação. Até mesmo duas casas de máquinas já estão sendo refeitas também em Porto Alegre para que o sistema de abastecimento de água da cidade, que ficou tão prejudicado, seja reestabelecido. Nós conversamos também com o Ronaldo Pinto Gomes, ele que é responsável pelo mercado. É uma espécie de mercado municipal aí que a gente é de São Paulo, né? Mas é o mercado público aqui de Porto Alegre que foi completamente invadido pela água. E os prejuízos estimados giram em torno de 20 a 30 milhões de reais. São cerca de 100 box que foram afetados por toda essa chuva. E detalhe, o mercado municipal, o mercado, aliás, melhor dizendo, né? Municipal é o nosso de São Paulo, mas aqui o de Porto Alegre, ele é o mercado público. Ele é o mais antigo de todo o território nacional, o mais antigo do Brasil, com 154 anos. A gente separou um trechinho da entrevista que a gente fez mais cedo com o Ronaldo, que relatou todos esses estragos. Ele que é o gestor desse mercado aqui na cidade de Porto Alegre. Vamos acompanhar. Nosso mercado é o mais antigo do Brasil, com 154 anos. Foi construído no tempo do império, por escravos. Tem uma história muito bonita, é um atrativo turístico de muita visitação. Estamos aqui justamente na entrada, eu diria, principal do mercado, que é o Largo Glênio Pérez. Aonde cruza por aqui, por dia, em torno de 40 mil pessoas, fazendo suas compras ou pegando o metrô de superfície, que é o nosso Transurbe. E existe uma placa ali, que a gente até mostrou com imagens, da cheia em 41. Essa superou em 35 centímetros? É verdade. Há 83 anos atrás, a enchente de 40, que foi em maio também, David, por casualidade, ela chegou a 1,10 metros. E a placa, portanto, existe ali como um ato simbólico de referendar essa data de 41. Pois ela foi superada em 35 centímetros nos nossos cálculos, porque essa cheia realmente foi a maior de todos os tempos. Muitos estragos em toda Rio Grande do Sul, 85% das cidades sendo atingidas e em busca de histórias que relatam, até mesmo demonstram como tem sido essa tragédia. A gente encontrou, por meio das redes sociais, a Bruna Vigano, que eu vou chegar mais próximo dela aqui. Um vídeo dela me chamou bastante atenção, porque ela tem um estúdio fotográfico aqui em Guaíba, né? Ainda continua encoberto esse estúdio e você foi até lá com um caiaque emprestado para estimar os prejuízos, arrumou uma embarcação para conseguir realmente adentrar o local depois de toda essa cheia. Cheia é essa que eu acredito que você nem esperava, né, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, gente. Estou muito triste. Acho que chorar, eu já chorei todas as lágrimas, porque eu trabalho desde os 13 anos e foram 10 anos para construir o meu estúdio. Tudo que estava dentro foi perdido, porque a água tomou conta e só em 1941 teve enchente. Então, eu nunca imaginei, muita gente nas redes sociais, por que que tu tinha um estúdio perto, né, mas nunca alagou, gente? E é horrível a gente ver tudo destruído pela água, meus pais perderam tudo também. Eu morava no meu estúdio, então perdia tudo que estava dentro de casa, mais o meu estúdio, equipamentos, tudo, fundos fotográficos, meus pais também. E a gente está agora de favor na casa de uma amiga, morando na sala dela, até a água baixar aqui no meu estúdio e voltar e até ter alguma coisa dentro da casa dos meus pais para a gente voltar para casa, né? Eu vi que naquele vídeo você chorou bastante, porque realmente é a construção de uma vida toda, né? Apesar de você ser jovem ainda, desde os 13 trabalhando para construir aquilo. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é babá e não tive ajuda deles, claro, de amor, afeto, carinho, mas de dinheiro. Então eu comecei a trabalhar cedo para adquirir as coisas. Então quando eu abri ali, foi um dos piores dias da minha vida. Eu não queria acreditar, eu não queria sair de dentro, né? E estava perigando aumentar e daí até o meu amigo aqui, que emprestou o caiaque, falou sai, volta porque vai subir a água, tu não sabe nadar, volta, sai, sai. E eu saí arrasada, né? E eu ainda acho que não caí em realidade, né? Porque pior ainda do que ver, eu acho que eu levei 10 anos para montar o estúdio e ver os meus pais, né? Que levaram a vida inteira para montar a casinha deles. Era tudo muito simples, mas era o que a gente tinha. E é isso, peço para quem puder ajudar, posso deixar o meu arroba. Pode, pode. A gente está aqui para contribuir com você, claro. O meu arroba do Instagram é brunavigano, underline perfil2. E se quem puder contribuir com o PIX também vai estar nos ajudando. Meus pais vão voltar para casa, eu a contribuir, voltar para a minha profissão, que é a fotografia. E o meu PIX é 040-682-139. Meu nome é Bruna Vigano. Bruna, força. Obrigado por esse depoimento, tá? E a gente, assim, que é isso, a gente que agradece, viu? E a gente, desde quando chegou ao Rio Grande do Sul, nós chegamos ontem à noite, a gente tem visto, né? Muitas histórias como a da Bruna, de lojistas que levaram a vida toda para construir aquele negócio, perderam tudo. E realmente o momento é esse, né? De reconstrução. Infelizmente, também vidas foram perdidas diante dessa tragédia. 155 pessoas perderam a vida. Diversas estão desabrigadas, pouco mais de 77 mil. Muitas pessoas também estão desalojadas. Então, há toda essa situação acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas tentando limpar o que podem. Momento de reconstrução, mas momento também de muita reflexão e de união que a gente vê. Principalmente o povo do Rio Grande do Sul, apesar de toda essa tragédia, tem sido muito acolhedor com a gente, a nossa audiência, o reconhecimento nas ruas também. Isso tem sido muito legal. E a gente realmente faz esse trabalho no intuito de ajudar a todas essas pessoas que estão sofrendo com essa tragédia, viu, Caniato? Pois é. Agora, David, é uma situação muito delicada. Dá para perceber a emoção nas palavras da nossa entrevistada. Agora, vamos só trazer uma contribuição para as pessoas que nos acompanham em relação à previsão do tempo. Eu vejo que o céu está encoberto, não chove nesse momento. Quais são as projeções das autoridades em relação ao tempo, hein, David? Fala-se em possibilidade de novas chuvas. A gente tem observado a diminuição do nível das águas. Mas isso pode mudar naturalmente por conta de uma chuva mais forte. O que as autoridades dizem em relação ao tempo? Pois é, eu pedi licença aqui para a Bruna, mas a gente mostrando o céu, para quem nos acompanha por imagens, o Cristiano vai mostrar para a gente. Olha só, o céu está completamente encoberto. Há, sim, previsão de chuva, mas não de chuva forte. Pelo menos essa a expectativa, de poucos milímetros caindo na região metropolitana e também em Porto Alegre. Mas muitos lojistas e até mesmo as pessoas que estão em meio à busca de recuperar os seus bens, voltando das casas, como a gente vê aqui, o casal retornando, saindo da água. Muitas pessoas também têm utilizado roupas, essas roupas pantaneiras para não se molharem, porque também há exposição em relação à questão de doenças, de bactérias. É um receio também das autoridades, mas a previsão não é de chuva forte, mas pode chover sim, não só em Porto Alegre, mas também em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. O céu completamente encoberto, desde quando a gente esteve aqui, não choveu. Mas ontem, quando a gente chegou, estava chovendo sim, o que também causa uma preocupação, porque muitos estavam assim, será que eu limpo? Será que eu não limpo? Será que vai avançar novamente a água? Então, toda essa questão que as pessoas estão sofrendo, e cada olhar para o céu e ver essas nuvens carregadas de chuva realmente causam muita preocupação, viu, Caniato? Pois é. Agora, David, antes de encerrar, você destacou para a nossa audiência que você chegou ontem ao Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Presumo que você já tenha conversado com muita gente, as pessoas relatando seus dramas pessoais. Você pôde ver a realidade nas ruas. Eu até acompanhei uma postagem feita por você. Os nossos colegas, inclusive, repostaram uma imagem muito forte, inclusive, porque com o escoamento da água, a população acaba se deparando com aquele rastro de destruição, né? Os objetos perdidos, um cheiro muito forte nas ruas, animais mortos. Enfim, é uma situação extremamente delicada. O que foi que você viu com a diminuição do nível da água até o escoamento total, já a pista seca em muitas localidades? Bem, a gente perdeu o sinal com o David de Itarço.